olá pessoal tudo bem bom galera hoje eu vim aqui para bater um papo com vocês aí é aqui no nosso canal a gente dá muita dica sobre manutenção dos celulares e também algumas coisas relacionadas também a tecnologia aí certa forma tá relacionado ao nosso dia a dia aí e o papo de hoje a respeito de assistência técnicas em celulares o que é aquele nosso canal a gente tem pessoas que trabalham com isso e tem pessoas que são clientes dessas pessoas que trabalham com isso eu venho levantar uma questão a respeito disso hoje é será que a área de manutenção dos celulares está chegando ao fim o que que vem acontecendo existe alguns fatores que a gente deve analisar tá é a cada dia há uma um entre sai de de gente na área porém a casa de paz está dificultando mais é um grande motivo para isso que eu acredito que seja relacionado à qualidade de produtos e também ao conhecimento dos profissionais que executam o trabalho eu também vou estar deixando aqui na descrição do vídeo aqui o link do curso de manutenção dos celulares caso você queira se especializar caso você não tenha o conhecimento que entrar para a área de forma correta ok o que acontece com os materiais os produtos para fazer manutenção dos celulares existe um custo elevado para adquirir as ferramentas de trabalho tá existe um custo também elevado para adquirir matéria-prima para fazer as manutenções no caso de telas é insumos como por exemplo colas essas coisas e além disso o pessoal que trabalha com troca de lentes vidros também gera um custo muito alto nisso então o fator principal que vem acarretando para gerar problemas são a qualidade destes produtos e isso afeta diretamente porque o profissional que executa o trabalho ele paga um certo valor já considerado e não tem nenhuma garantia sobre estes produtos que fazem aquisição isso não acho uma forma justa é a partir do momento que você faz a questão do produto tem que ter garantia infelizmente não é isso que acontece dentro da área de manutenção de celulares ok é as empresas vendem os distribuidores vendem porém não oferecem garantia a certa garantia que alguns elevam é que tirou o lacre perdeu garantia que acontece uma peça de má qualidade às vezes ela não vai apresentar defeito no momento se faz o teste se faz a troca o que às vezes apresenta defeito com dois três dias cliente volta porque está no direito dele está dentro do código de defesa do consumidor ele tem total direito a um aparo sobre isso ok porém os técnicos não tem essa garantia dos distribuidores acredito eu que o fato que ocasiona isso é devido as peças serem de importação e virem para o brasil sem nenhuma garantia disso ok não não sei também se isso procede mas acredito eu que sim e o que acontece esses preços que já são altos pagos entre os produtos tem que ser repassado porque infelizmente o técnico ele precisa de sobreviver através do seu trabalho ok então ele precisa ganhar sua sobreviver sua manutenção aí de vida aí e os clientes são responsáveis para trazer o sustento ok então o que que acontece o técnico faz a manutenção do aparelho ele tem que dar garantia tá é e o cliente tá dentro do seu direito de chegar com a peça com defeito e reclamar e querer outra peça tá ou uma manutenção dentro daquilo que foi feito executado no aparelho do cliente e isso gera valores altos tá para poder se conseguir dar essa garantia para o cliente e a maioria dos clientes não estão mais querendo pagar valores altos porque a tecnologia vem a cada dia evoluindo e as pessoas estão mais vulneráveis ao consumismo os aparelhos estão cada dia mais evoluindo os fabricantes estão evoluindo as marcas tá então por exemplo se eu tenho um aparelho de 2gb de memória ram apenas 16gb de armazenamento é se eu for um consumista eu assim que quebrar meu aparelho infelizmente eu não vou querer levar uma assistência técnica porque porque eu vou ter um certo custo já considerado infelizmente não é culpa do técnico e eu vou colocar na balança como os aparelhos estão evoluindo estão aí entrando marcas novas dentro do dentro do mercado brasileiro está vindo com vários produtos aí de acesso mais mais fácil aí que a gente pode estar adquirindo aí de forma mais barata às vezes com o custo-benefício bem 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 amplo bem relativo então coloco na balança e se eu vou ter mais custos e em fazer a manutenção do meu aparelho antigo ou se eu vou querer colocar e comprar um aparelho mais potente mais e mais atualizado então era uma questão a ser discutida e eu acredito eu que esse seja o ponto principal para estarem reduzindo os trabalhos dentro das assistências técnicas tá existe solução talvez a é onde entra a necessidade de estudar e buscar conhecimento não só de forma a se aprender a executar um serviço isso é o básico tá mas também a forma de criatividade empreendedorismo de buscar soluções para colocar dentro eu sempre falando isso aqui no canal para colocarem dentro de seus estabelecimentos para agregar de certa forma aí alguns recursos a gente vive um momento um cenário e em que as pessoas estão buscando soluções para entrarem no mercado de trabalho então existe muitas muitas pessoas entrando porém como eu já falei sem aquela certa malícia e acabam saindo frustrados também ok e isso acredito que ocasiona por tudo aquilo que eu relatei aqui no vídeo devido a qualidade de produtos devido a maior acesso hoje sobre produtos mais evolutivos então tudo acarreta em uma decadência da área dentro da área de manutenção e o que eu queria nesse vídeo pessoal é se você for técnico em manutenção de celulares comenta aqui embaixo como tá sendo aí teu cronograma de rádio de trabalho como tá saindo tua empresa do negócio aí está dando certo se não se você não é técnico quiser comentar no vídeo comenta aí porque você costuma levar teu aparelho teu aparelho na assistência técnica se você não leva por qual motivo você não leva uma ciência técnica então vamos interagir com a gente aí no vídeo aí deixa nos comentários em baixo aí ok e se você quer entrar para trabalhar em um mercado que é promissor e que agrega aí todos os dias mais pessoas entrando nessa área você não pode perder a oportunidade de aprender a trabalhar da forma correta ok então vou tá deixando aqui embaixo também links para vocês estarem fazendo acesso e conhecendo o material aprenda a trabalhar em casa e fuja da crise ok então galera esse foi o vídeo de hoje espero que tenham gostado claro e até o próximo vídeo tchau